A câmera lá, é pegadinha, é bom lá, é pegadinha, eu não acredito, 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 eu vou ali cagar, eu vou pegar o sabinho, atendemos a lona aqui, rapaz, daqui a pouco mandou água, se dá uma dor de barriga, ali o rio, ali ó, banheiro é o que mais tem aqui, não sei o que você está procurando, é pra todos os lados, é, qualquer lugar é banheiro, e aonde você falou que se quiser sentar no rio dava, velho, aqui, lá, qualquer lugar dá pra você descer no rio, você fala, você, vamos ali, não, pera aí, Pera aí